Vem comigo aprender a fazer um arranjo bacana em um tronco de madeira. O meu nome é Luara e hoje eu vou narrar essa montagem pra vocês. Bom, o primeiro passo vocês vão precisar de um tronco de madeira. Vocês podem fazer em um vaso aberto também, tem várias opções, mas aqui a gente vai usar um tronco de madeira. Vamos precisar também de um pedacinho de floral, também de musgo, tá? Pra gente poder utilizar. E a estrela desse vídeo que é a nossa cerejeira artificial. Não esquece do alicate! E por último, também a cola quente. Bom, o primeiro passo é passar a cola quente em todo o floral, tá vendo? Desse jeitinho aqui que a gente tá fazendo. Por quê? Porque a gente precisa colocar o musgo em cima do floral. A gente quer trazer, já que o tronco também é um tronco natural, o realismo pra essa decoração, tá bom? Continue colocando o musgo até você ver que tá tudo preenchido. Depois você coloca aí no seu vasinho, ou no nosso caso, estamos encaixando aqui no nosso tronco. Agora a gente vai cortar algumas hastes no nosso galho de cerejeira, pra gente poder deixar ele na altura que a gente precisa pra fazer o nosso vaso, né? No caso, a nossa decoração com o tronco de madeira. Comece a fincar todos os galhos de cerejeira no tronco. E esse é o nosso resultado final. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Gostou do nosso arranjo no tronco? Então, fica comigo, segue a gente, pede aí o que você quiser que a gente monta pra você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.